Vamos lá, mostrar o arado. As pendengas da pescaria galera, aí o Bruno Dantas, esse lugar é esse aqui galera, você acha que tem traíra? Olha aí galera, começando aí um vídeo aí hoje, hoje nós estamos com essa estrutura aí, olha aí o nosso piloteiro aí hoje, Amarildo aí, o Bruno aí já está arrumando a traia aí, já a gente começa os trabalhos, é hoje nós estamos com o rio Xingu, é isso aí galera, hoje nós vamos pegar muito peixe, vamos não Amarildo? Com certeza, pronto, o Belo Monte é bem que pertinho, é isso aí galera. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peguei, Bruno. Peguei, galera. Está vendo um popoquinha aí, ó. Rio Xingu. Esse aqui é a Mariana, né? Mariana, Mariana. Não, é um popoquinha. Aí. Peguei um paquinha. E aí, galera. Primeiro peixe de hoje. Olha aí, galera. Primeiro de hoje, aí. Bem pequenininho. Isso aí, ó. O Bruno está ali, mas eu... Ele xingou aí hoje, aí. Olha aí, galera. Pegamos isso aqui. Paquinha. Vamos fazer a soltura dele aqui, ó. Vamos soltar o bichinho aqui. Está aqui. Está aqui. Olha aí, galera. É isso aí, garoto. É isso aí. Vai pra vira. Vai pra vira. Olha aí, galera. Está só no rebojo. É pra vira, garoto. Vai pra vira. Vai pra vira. Aí. Muito bem. Exatamente. Aqui é muito rebojo, galera. O peixe está cansado. Tem que esperar descansar. Ó. Entrou de barra pedrinha. Foi descansar. É isso aí, ó. O Bruno está ali. Estão aí hoje. O Rio Xingu aí. Nas corredeiras aí, galera. E é isso aí. Deixa o like aí. Já se inscreve no canal. Estou eu, o Bruno hoje. E o Amarildo aí. O Amarildo está muito de cima aí. O Amarildo está com preguiça de andar de pé, mas nós. E é isso aí. Vamos ver se sai mais peixe aí, galera. Beleza? Olha aí, galera. O Bruno conseguiu achar um aqui. Pretinho, pretinho. Saiu do Baca. Tem alicate aí? Tem não? Não enchei. Ó. Esse aí é maior, Bruno. Esse aí é maior. Com canivete, não foi? É, não. Até que está na pele aqui, né? Se for por dentro. O alicate está fácil? Tá, meu irmão. O meu está dentro do bolso. Aqui, ó. Olha aí, galera. É o quê? Segundo peixe da pescaria. Terceiro, né? Que o Bruno pegou a Mariana. A Mariana, quando a gente pega zero. Olha aí. Então é o meu primeiro. Olha aí, ó. E aí, mano. Segura. Olha aí, galera. Primeiro tucuna aí, ó. Do Bruno. Segundo da pescaria. Meu solteiro. É muito pequeno. Chaveiro. Acho que esse aqui a Jandain já almoça ele. Esse aí já dá uma medida já, galera. É isso aí, galera. Estamos no Xingu hoje aí. A Mariana está aí para cima aí, ó. Chegar lá para arretar com três. A Mariana disse que é cagado da pescaria. Vamos ver. Vamos ver. Se não queria caminhar mais nós, está velho, bichinho. E é isso aí, galera. Vamos ver o que sai mais aí. E aí, galera. Não sei o que é, mas... Rapaz, cara. Traíra, bicho. Toda pescaria tem que ter uma, né? Rapaz, galera. Traíra não xingou, amigo. E essa aqui não é pequenininha, não. Olha aí, galera. Na Mad Dog. Traíra. Traíra. Traíra, Bruno. O Bruno está de prova aí, ó. Traíreiro. Essa aqui eu vou levar ela no Amarildo para o Amarildo tirar o... O Amarildo tem a maior raiva. Não falta ela. Vamos levar. Vamos levar. Vou levar. Vamos levar. Vamos levar essa aqui, galera. Vamos levar essa aqui que... Já dá um frito já. E o Amarildo gosta demais dessas bichas aqui. Olha aí, galera, ó. É o Amarildo, nós conversamos aqui. Terminamos aí numa concessão aí que isso aqui não é traíra, é um trairão. A boca é diferente, realmente. A cor é diferente. O bicho é diferente. Não é igual traíra. Eu peço traíra direto. A boca é diferente, a boca. Olha aí, ó. Se for o meu primeiro trairão da vida. Olha aí, ó. O Bruno aí está banhando e pescando. É fome, mano. E é isso aí, galera. Já deixa o like. Olha aí. Estamos aqui hoje no... No Rio Xingu. Está eu aqui, o Bruno. Amarildo está ali para trás. Vou levar a traíra para o Amarildo, que ele odeia traíra. Mas eu vou levar para ele lá. Só para ver a bagacinha. Olha o local que a gente está hoje aí. Estamos muito no horário do Tucunara ainda não. Mas já saiu dois aí pequenos. E é isso aí. Se inscreve no canal aí e deixa o like aí. Beleza? Galera, eu quero só aqui deixar um agradecimento aí. ao vereador Marcão aí, que patrocinou aí a camisa de pesca aí. Para o canal aí. Deixar aí o meu abraço aí. O agradecimento aí a ele aí. Beleza? E só tenho a agradecer aí todo mundo que está ajudando aí o canal aí. Ajuda a gente aí. E hoje estamos aí pescando aí. E aí, Bruno? Vai sair mais peixe grande ou não vai? Daqui a pouco no horário. Hoje é pescaria com inscritos. É, hoje é pescaria aí com inscritos do canal. O pai dele é inscrito, o Bruno é inscrito. Hoje é pescaria com inscritos. Olha aí, galera. Nosso parceiro de pesca está aqui lá. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó, Amarildo. Olha aí, Amarildo, que eu peguei para tu, ó. Trussão traíno para tu aí, ó. Olha aí, galera. É o nosso parceiro aí, ó. Hoje estamos em um local aí bem diferenciado. Galera que está construindo aí, ó. Vinha em um lugar desse aqui, ó. Igual eu. Fica só chorando por causa dessa areia aqui. É isso aí, galera. Vamos para a pescaria. Vamos aí com carretilha hoje aí. Utilizando aí a carretilha Kazan. Vara Ruger. A linha eu nem lembro que linha é. Mad Dog. Estou usando Mad Dog hoje à tarde. À tarde não, de manhã, né. É isso aí. Olha aí, galera. Estamos aqui hoje na hora do almoço, né. Amarildo me trouxe para ver o Rio. Disse que quer fazer um almoço hoje bom. Para não fechar sardos. Olha aí, ó. Estamos comendo o pano. Olha aí. Olha aí. Fala aí, Amarildo. É um almoço aí hoje. Cinco estrelas. Só uma pinhãozada, meu amigo. É um almoço aí. É um almoço aí. Olha aí. Encosta lá, pô. Olha aí. Esse aí foi para a vida. E aí galera, não deu para filmar, mas o Bruno pegou um aqui. Só segura, não vai não. Não, não. Esse aí não é pequeno não. Para de catear atenção. Não, aqui tu tá falando é com o mestre. Ele tá nos dois lados dele. Bem na sua cara. Rapaz, o bicho bateu mesmo, querendo jogar mesmo. Jogar água na gente, ó. Olha aí, ó. Bruno Dantas. Aí Bruno. Nervoso. O Bruno já perdeu um no mesmo lugar, agora acho que é o mesmo Bruno. Não é nada. Foi depois do almoço aí, ó. Vamos aí galera, ó. Pescaria hoje em Rio Xingu. Olha o nosso piloteiro aí, ó. Amarelo. Vamos lá de cara. Olha aí. Vamos lá de cara. O que? Não escapa não Bruno, tá na garaté, ó. Olha a cara dele lá. Ele se largou na isca. Ei, esse daí é o mesmo, né? Aqui ó, alicate. Alicate. Virou de banda, Derela. Vai tchau. Olha aí galera. Vai jogar lá de novo? Pegou as bandas. Isso aí, ó. Xingu. Como diz o Jimbac, aqui é o teu contrato. Pronto. Abra o carro aí, ó. Olha aí galera. Finalizando aí a pescaria aí. Estamos voltando aqui agora pra casa com os motores. É dois cavalos. E aí Amarelo, o que que tem a dizer da pescaria? Foi uma excelente pescaria. Bastante produtivo. Não teve muito peixe não, mas... Olha aí ó. Só esse pôr do sol aí atrás de tu. Tá bonito, ó bicho. Já vale a pena. E aí Bruno, fala aí o que que... Só felicidade. Pra ter piaba no Xingu. Dia todinho. Botar os dedos no Tucundaré. É galera. Merendar merendas de procedência duvidosa. Caldinho de cana. Caldinho de cana. Nós vamos só pra acolá, ó. Tem que chegar acolá ainda. No rei, mano. O recorde do dia foi perdido. Foi isso de tudo. Aí ó. Record do dia. O Amarito pegou um peixe e foi embora. Maior de todos, né? Claro. Maior de todos. Como sempre. É isso aí galera. Se inscreve aí no canal aí. Deixa o like. Deixa um comentário aí. Até o próximo vídeo aí. Abraço. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.